O Colégio Estadual Professor Paulo Freire está fazendo uma campanha para arrecadar alimentos e roupas para as pessoas atingidas pelas chuvas em Santa Mariana, no Paraná. O colégio fica na rua Veneza 115, no Jardim Pisa. Mais informações pelo telefone 3341-7767. Quina Concurso 4053, os números sorteados foram 26, 27, 30, 34 e 63.